Cuida cuida Dia 26 Dia 26 dos 10 Dia 22 Tô por cá Em algum lugar no mundo Cuidado papá Aqui de leve O tempo tá meio dublado Cuida cuida É assim a brincadeira Aqui não tem nada Começando a dar as primeiras Cantadas na mão viu Começando a tomar um pouquinho de ódio Que tá meio difícil Mas o rapaz tá de férias Deu uma rotinha Agora tá Suspendendo o rapaz Devagarinho Vai dar certo Viva 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 Viva